Fala galera, Cris falando de vós com esse área e no vídeo de hoje eu vou falar sobre Kawaki e um novo mundo ninja que ele vai estar criando E para ele fazer isso, ele vai ter que mandar o Naruto para algum lugar E para vocês entenderem melhor toda essa história, pode deixando o seu like aí no comecinho do vídeo Porque esse último capítulo nos trouxe grandes revelações E também, se você for novo, se inscreva no canal para você não perder nenhum vídeo como esse aqui Então galera, chega de oração e vamos direto ao vídeo E meu querido Shonen, em alguns vídeos atrás aqui do canal eu comentei que Kawaki vai se tornar o vilão final E essa transformação que Kawaki vai passar é por conta da sua fixação e admiração que ele tem pelo Naruto Esse amor que Kawaki tem pelo Naruto vai fazer que ele saia de controle Como o próprio Obito que a gente viu no passado, que tentou colocar todos em um Genjutsu Supremo Kawaki tentaria fazer algo parecido Ao colocar uma das pessoas mais importantes do mundo ninja em um mundo que o tempo não passe E assim ele estaria concluindo o seu objetivo Até porque galera, nesse último capítulo do mangá 66 de Boruto Foi confirmado que Kawaki pode controlar todas as habilidades de Ishiki E não só isso, nós vimos um pouco desse amor possessivo que ele sente pelo Naruto Ao dizer que mataria o Boruto E tudo isso que ele estava fazendo ali é pelo Naruto Nós vimos o Naruto tentar até dialogar Dizendo para o Kawaki parar de falar besteira Pois o Boruto é o filho dele E o Kawaki apenas se truca dizendo Sim, mas ao mesmo tempo Ele também é um demônio que atenta contra a sua vida E é claro que o Naruto ouvindo tudo isso Ele já percebeu que o amor que ele sente pelo Naruto é doentio E o próprio Naruto chega a dizer que Kawaki já tinha perdido o seu juízo Então galera, imagine o que pode acontecer com o mundo ninja Se algo acontecer com o Naruto Então por isso que Kawaki estaria perdendo o pouco de juízo que ele tem Então para evitar que algo aconteça com o Naruto Ele estaria mandando o Naruto para algum lugar Que com certeza é o local onde o tempo não passa E dessa forma ele estaria criando um novo mundo Onde não haveria mais nenhum conflito E para vocês entenderem melhor essa história Eu vou deixar um trecho do vídeo passado E assim vocês vão conseguir compreender ainda mais O que Kawaki sente pelo Naruto Não é normal Eu vou mandar você para o mesmo lugar que eu mandei o sétimo Hokage Boruto Acho que esse era o único desfecho possível Isso mesmo E bem galera, atualmente Kawaki está começando a treinar Para se tornar um shinobi E tudo isso para seguir o seu mestre O seu novo pai O Naruto Que é a pessoa que Kawaki mais respeita na vida Ou seja, tudo na vida de Kawaki é o Naruto E ele é a chama que move o Kawaki E o próprio Kawaki confirma isso Que ele não pode mais viver sem o sétimo Hokage A existência de Kawaki necessita da existência do Naruto Então grave muito bem esse momento na sua memória Pois vai ser muito importante para o vídeo de hoje Porém galera, se o Naruto é tudo para o Kawaki E se ele necessita da existência do Naruto Por que será que Kawaki fez tudo aquilo? Por que o Kawaki chegou a tal ponto de agir contra os seus amigos? O seu novo irmão, o Boruto principalmente Contra o seu pai e mestre, o Naruto Sendo que ele é tudo para ele Então a grande pergunta que fica Por que será que Kawaki fez aquilo tudo para a Vila da Folha? Será que o motivo está em um possível novo selamento do Naruto? Ou o amado está ali controlando Kawaki? Então essa é a grande pergunta que fica no ar E bem galera, como mencionei no começo do vídeo A resposta pode ser muito mais profunda Que apenas uma dominação pelo amado Talvez ele tenha uma pequena influência na mentalidade dele Mas ao fim, algo trágico vai acabar acontecendo E isso fará com que Kawaki perca sua confiança no Naruto E por consequência nos ninjas, no mundo Shinobi em si E embora que a gente não sabe o que vai acontecer de fato Eu arrisco a dizer que alguém importante vai morrer Ou então o Naruto mesmo vai fracassar em proteger a Vila E as pessoas futuramente E assim o Kawaki perdendo sua fé naquilo que ele tanto acredita Como eu disse, o Kawaki está começando a sua jornada no mundo Shinobi E a gente pode ver isso dentro do anime Ao ponto que ele vai começar a fazer missões E vai começar a proteger as pessoas e a Vila e seus amigos Como de costume, vai acabar criando laços fortes Ou até mesmo desenvolvendo alguma paixão por alguma personagem dessa nova geração Como a Sumire, por exemplo Ou quem sabe a própria Sarada E isso vai acabar fazendo que Kawaki se torne totalmente leal à Vila da Folha E ao Naruto e aos seus amigos Porém em algum momento, isso vai acabar E algo grandioso vai acontecer E ele vai se quebrar juntos aos seus sentimentos E isso pode vir de um conjunto de fatores A perca de um amigo De alguma paixão como eu mencionei pra vocês A falha do Naruto Que é a representação desse mundo Shinobi Isso tudo em conjunto pode acarretar na mente de Kawaki Um choque de realidade pode estar vindo Como nós já vimos acontecendo com outros personagens dentro da obra E o Amado pode chegar nesse exato momento Dando aquele empurrãozinho Mas é ele que no geral vai parar de acreditar Que os Shinobis estão ali para proteger as pessoas Principalmente o Naruto Que vai falhar em algum momento Então para acabar com esse sistema de dor e sofrimento Ele vai recorrer contra todos Para criar um novo mundo Um novo sistema Onde as pessoas não vão mais morrer e nem sofrer Tanto que provavelmente não foi o Kawaki que matou o Naruto Como muita gente acredita Pois se a gente analisar a atualidade O amor que Kawaki sente pelo Naruto Não vai permitir que ele faça isso Porém o próprio Kawaki pode estar selando o Naruto Para que ele não impeça esse novo mundo que ele deseja criar E a base para essa ideia nós já vimos em Naruto O Obito é a prova clara Que até o mais dócil das pessoas pode acabar se tornando um monstro Para o Obito naquele tempo O Minato que era o Hokage da época Falhou em proteger a Rin E assim como Kakashi também tinha falhado nisso Mas o Obito nem via que eles tinham 100% da culpa O mundo em si era errado Então com apenas um empurrãozinho do Madara O Obito acabou se transformando em um dos maiores vilões dentro da obra Querendo criar um novo sistema Um novo mundo E o Obito chegou em um ponto Que ele queria colocar todos em uma nova realidade E eu acredito que o mesmo pode acabar acontecendo com o Kawaki De novo galera A gente não sabe o que vai acontecer de fato Pois a gente tem diversas possibilidades Como o próprio Koji matar alguém Como o próprio Naruto Que é muito importante para o Kawaki O próprio Boruto pode ser o causador dessa destruição Então tem diversas outras possibilidades Mas eu quero que vocês comentem E deixem a opinião de vocês Vocês acreditam que essa possibilidade Pode realmente acontecer? Vocês gostariam que eu comentassem as outras possibilidades? Como eu citei para vocês aqui? Comente aí que você está lendo o comentário de geral E é aquilo Se você gostou do vídeo É muito importante que você deixe o seu like Deixe o seu gostei para dar aquela fortalecida marota E também se você for novo Não se esqueça de se inscrever no canal Então galera Muito obrigado pela sua audiência Tamo juntos Até o próximo vídeo Oi Tchau